Malta, olha, calha bem e vamos diretamente para a nossa entrevista. Ah, espera lá, então tenho que levar o iPad. Obrigado, Daniela, por teres ligado. Muito obrigado. E fica aí para ver. Está na altura de ficarmos a saber tudo sobre o Lisbon Week com a sua fundadora, Xana Nunes, e o rapper, Straca. Como é que é, malta? Bem-vindos. Olá, tudo bem? É para elevar a felicidade aqui para... Bele entrada. Fizeste-me feliz. Das melhores entradas e entrevistas que já se fez em televisão. Digo eu, digo eu. Olá, Xana, bem-vinda. Olá, Straca também. Muito bem-vindos, sim. Para onde é que começamos? Calhar contigo que és a fundadora de tudo isto. Estavas-nos aqui a contar há pouco do trabalho que isto dá, porque tomaram um ano a programar uma coisa como esta, mas a verdade é que há milhões de atividades para fazer durante uma semaninha em Lisboa, que é ótimo. É assim, o Lisbonique começa sempre porque um ano e tal antes nós mergulhamos num bairro que decidimos, porque as atenções já estão todas chamadas para o Príncipe Real, para a zona ribeirinha, e isso já não é preciso falar de Lisboa. Então nós queremos sempre uma zona que merece todas as atenções, e às vezes está um bocadinho mais esquecida. Este caso foi o Lumiar. O Lumiar também fazia 750 anos. Dizemos, ok, então vamos nós celebrar e contar as histórias que há para contar. E há muitas, não é? Eu, por acaso, não tinha noção que era a freguesia mais antiga de Lisboa e, de facto, há muita coisa para contar. Eu acho que o nome Lumiar vem exatamente porque aquilo era o Limear de Lisboa. Ah, ok. E daí as quintas, porque quem vivia na zona ribeirinha ia passar os fins de semana às quintas, mas ainda em Lisboa. Então nós temos esses percursos todos... Era uma viagem muito pobre, de morar na zona ribeirinha e ir até Lumiar 20 quilômetros. Pois está bem. Não durá bem. Pois está bem. Não durá bem. E de charrete. E de charrete. E de charrete. E já era uma grande viagem. E as compras todas que chegavam dos mercados, aquela zona há muitos, muitos anos, havia muitas hortas e continuou a haver hortas urbanas. Portanto, havia muitos dos alimentos que entravam por ali, por Lisboa. Portanto, não era só daqui para lá, mas também era das quintas para a cidade. Daí os jardins e as quintas todas, inclusive, vai haver visitas viadas a essas quintas. Essas visitas viadas são extraordinárias. Nós trabalhamos com o José Sarmento de Matos, que é um olissipógrafo, que é assim este palavrão, mas são especialistas sobre a história de Lisboa. E o José desenha-nos sempre umas visitas super interessantes e não são nada seca. E há três visitas que ele desenhou. Este é uma que é de todas as igrejas que há ali, porque há igrejas espalhadas pelo Lumiar inteiro. Mas também coabita, não sei se vocês sabem, ou já sabem, já viram o programa, mas está lá um templo hindu. Sim, eu ouvi isso. O maior templo hindu da Europa é no Lumiar. E coabita ali com as nossas igrejas. Depois tens as visitas das quintas, que conta todas as histórias, onde hoje em dia estão imensos colégios que habitam aí. Mas depois as quintas também, rapidamente, algumas foram transformadas em museus, como é o Museu do Trajo, o Museu do Teatro e da Dança. Isto parece um bocadinho um museu, a ser o aberto também, não é? Pois é, e no fundo nós desbloqueamos os processos, porque às vezes é complicado as pessoas irem, às vezes as pessoas esquecem-se porque lá está no fundo Lisboa, no Lumiar, e esquecem-se um bocadinho do que é este best. E assim, os finais sequer estão abertos ao público, o ano inteiro, não é? E que aqui vão estar de forma especial. Sim, por exemplo, a quinta dos azulejos, onde está um colégio hoje em dia, vai uma loucura. No fundo é arte urbana, mas do antigamente. Exato. E nós conseguimos, depois de muitas reuniões, conseguir que eles abrissem aquilo quatro dias. Só nos fins de semana está aberta essa quinta, mas é extraordinário aquilo que há para contar. Então vai ser quase inédito, não é? É sempre que nós conseguimos abrir sítios, normalmente estão fechados. Mas depois, existe outra história do Lumiar, mais contemporânea, e já tinha um bocadinho de história da arte urbana. E trouxemos quatro artistas da arte urbana para fazer as instalações. Portanto, a maior parede da arte urbana fica lá. Foi um argentino que cá esteve, o Filipe Pantone, são 45 metros, que está mesmo ali ao pé da Tobias. Vocês sabem que ali, no Lumiar, estavam os primeiros estudos da RTP e da Tobias. Portanto, cinema e televisão, também é ali o berço do Lumiar. E vão contar imensa história. Já filmou. Olha que bom. Então vai haver um percurso... Aquela história que tem muitas vezes lá. Muito fixe. Vai haver então um percurso de arte urbana, não é? Há um percurso, além desses, das três, das Quintas e da Lisboa mais antiga, há um percurso de arte urbana. E depois há um ciclo de cinema, na Tobias. Cinema português, não é? Cinema português. A Tobias fez uma seleção com o ICA e depois, em Telheiras, que tem uma biblioteca Orlando Ribeiro, vão fazer uma coisa mais de culúrdas e tudo mais. É um bocado o cinema mais atual. Depois fizemos um trabalho muito chique. Este ano envolvemos-nos muito com as comunidades e conhecemos pessoas do Lumiar. Vamos falar da música. Já vamos falar da música. Mas fizemos um projeto de educação muito a giro com os miúdos. Estivemos a trabalhar com eles desde setembro porque descobrimos que ali no Lumiar há 20 mil miúdos a estar. Uns moram, outros não. E depois, ao mesmo tempo, o Centro de Reciclagem de Lisboa é lá também. Então, assim, o que é que vamos fazer? Temos aqui miúdos. Temos miúdos e temos a reciclagem. Vamos falar de sustentabilidade. Então, fizemos os miúdos a recolher os plásticos que havia nas praias ali de Lisboa. Fomos ali para Algés. Eles tiveram a trabalhar com uma série de artistas plásticos durante este tempo todo e eles próprios vão fazer uma exposição. É muita gente. Tu sabias que vi isto tudo no teu bairro? Não, nem metade. Não imaginava. Porque eu também... Porque é o que eu costumo dizer. Porque existe o Lumiar, existe aquela parte do bairro, não é? E depois existe outra parte do Lumiar, não é? Que é aquela zona mais histórica. Que é um bocadinho afastada do bairro. E eu, por exemplo, andei ali na escola do bairro até ao nono ano. Do teu bairro? Sim, do meu bairro. Porque na freguesia há vários bairros. Percebes? A junta de freguesia do Lumiar te conta histórias de vários bairros. Esta é a Lisboa mais antiga. E a alta de Lisboa, que era a antiga mosgueira. E depois tem colheiras. Tem uma alta de histórias diferentes. A gira este cruzamento do novo e do antigo. E é aqui também que entra o estrago. Eu andei lá na escola do bairro até ao nono ano. Depois fui para o lição Passos Manuel. E quando cheguei ao lição Passos Manuel, vi no centro de Lisboa, no bairro Alto, vi pessoas a falar inglês. Eu, o que é isto? É verdade, isso aconteceu. O que é isto, não é? E aí eu tive noção do quanto fechado o bairro é, não é? E estas iniciativas, estas coisas são muito boas, não é? Também é mais uma porta de entrada, não é? Para as pessoas de fora virem cá dentro, mas brevemente pode-se abrir uma porta de saída para o pessoal de dentro também, lá para ir para fora. E assim, era o ideal. E tu, que saíste do Lumiar, embora tenhas crescido, nascido e vivido, como se diz no Lumiar, já tens viajado também por muitos sítios e sítios um bocadinho improváveis, improváveis? Ou podem não ser, mas estiveste recentemente em Jerusalém, por exemplo, a dar um concerto, não é? Sim, sim. Porque tens um projeto muito interessante que mistura jazz com hip-hop. Sim, sim. Isto era um projeto que tinha anteriormente, que era a Jazzopa, uma banda de jazz com hip-hop, que era organizado pelo Francisco Rebelo, do Zor Elha Negra, um grande amigo meu, desde que tem visto os meus passos, desde o início, desde os meus 12 anos, que eu comecei a fazer hip-hop. Começaste com 14? Fiz ontem 20 anos e comecei com 12 anos. Bom, parabéns, é verdade, parabéns. Portanto, já tens 8 anos. E antes de ir para Israel, até tive uma reflexão bastante interessante. Até escrevi-se num papel, que foi eu saí do quarto, abri a porta do bairro e hoje tenho abertas as portas do mundo. Verdade. E pá... E há de ser sempre a somar, não é? Sim, sim, claro, claro. E é trabalhar devagarinho, as coisas vão lá. Tu vais dar um concerto no dia 25 de março, não é? Sim, sim. No Lumiar. Não, não, não. Dia 25 de março vou estar no Seixal, com a minha banda, que eu tenho a minha banda também. E dia 31 de março, no Lisboa. Ah, é dia 31, desculpem. Estava... Pois é, 3. Tínhamos que lhe dar palco. Depois fui-lhe conhecer e estou bom conversar com ele. E mais ainda, eu convidei-o para uma conferência que vamos ter sobre urbanismo. Como o urbanismo pode mudar, às vezes, os públicos de um bairro. e ele vai ser um desorador. E vai falar do que é isto, sentir a mudança de um bairro, porque da Muzgar até Alta Lisboa, aquilo mudou muito, não é? Sim, sim, sim. E são zonas muito diferentes numa só freguesia. Sim, sim, sim. E pá, é isso que eu costumo dizer. E o bairro é uma coisa muito fechada. E eu, por exemplo, se quero ir ver um concerto de jazz, um concerto de música, se quiser ir ao teatro, não é? tem que me deslocar fora do bairro, não é? E o bairro é mesmo uma coisa muito fechada. Exceto de 25 a 2 de abril, que podes muito bem manter-te uma lumeada. Porque vai acontecer... Eu achava até muito interessante, por exemplo, nas associações lá do bairro, por exemplo, mando estreia de um teatro, deve estrear no teatro Dona Maria, estrear lá no bairro, É levar o pessoal de fora, porque há lá uma associação, que é o Centro Social da Mosgueira, que fica mesmo ao pé do bairro. O pessoal de fora era obrigado a passar pelo bairro, não é? E a ver, porque aquilo é tão fechado e eu tive noção... Eu, por exemplo, no inglês, eu só tive noção da importância do inglês quando fui para a Sérvia, há dois anos atrás, quando... Quando também estiveste num projeto similar a este... Sim, sim, quando fui para a Sérvia, porque lá eu falava Sérvia ou falava inglês. Exato. E aí é que eu tive... É que notei a necessidade, a importância do inglês, não é? Porque no bairro não ímos falar inglês, não é? Nunca tive essa necessidade de pôr em prática. E, pá, eu li o seu Passos Manuel também foi... foi mesmo muito bom para mim mudar, sair do bairro e ir para o centro, conheci pessoas brutais. É o que eu costumo dizer, pá, eu tenho as pessoas certas à minha volta, agora é saber aproveitá-las, não é ser oportunista, que não tem nada a ver, é saber aproveitá-las da melhor maneira. Olha, e tu viajas pelo mundo e já falaste aqui de Jerusalém, de Israel, Itália também. Sérvia. Da Sérvia, aliás. Sim, Itália. Todos os sítios onde tens passado com essa causa militar. E agora, por mês que vai, eu vou a Berlim também. Vais para Berlim? Sim. E depois a Itália outra vez e Sérvia. E já pensaste trazer essa malta para cá também? Sim, sim. Eles estiveram cá em Sintra porque esse projeto é em vários países. Eles estiveram em Sintra também no verão e também foi muito bom. A fazer o mesmo que fizeste lá. Sim, sim, sim. Tu estavas a contar há pouco que juntaram músicos de diferentes países e que numa semana tiveram que fazer temas originais. Três temas originais. E na defesa dos direitos humanos, portanto que é bem nobre. Sim, eu por exemplo usei na letra, não é? Cantei em português, mas depois entreguei um papel com a tradução que eu achava muito importante porque hip hop é isso, hip hop é intervenção, é a letra, é fazer pensar. Hip hop não é muito bem aquilo que se vive hoje em dia, não é? Porque não é aquele hip hop que se ouve hoje, que é banar a cabeça, banar o rabo. Não, hip hop para mim continua a ser aquele hip hop do chulagem, aquele hip hop do valete, aquele hip hop com escrita, para mim é o mais importante. Reflexão, intervenção de alguma forma. Fazer pensar. Acho que isso é hip hop. E tem certeza que vais saber muito bem este concerto, não é? No dia 31, que vai ser no dia 31. Claro que sim. A malta toda do bairro, assim na primeira feira. Eu comecei a dar concertos, eu comecei, eu dei o primeiro salto para fora do bairro atuações, por exemplo, no São Luís, foi de um projeto que é a Oficina Portátil Garso, tenho que falar nesse projeto aqui, porque foi o projeto que me ajudou bastante a crescer. Eu sempre comecei a dar atuações fora do bairro, eu dei uma ou duas atuações dentro do bairro, é muito estranho. Foi tudo ao contrário, eu comecei a ter apoio do pessoal de fora, depois passou para os meus amigos e depois passou para a família. Foi ao contrário. Sim, sim, foi tudo ao contrário. Foi de fora para dentro. E tu neste concerto, tu tens um projeto recente, que se chama Compilações. Sim, sim, sim. Estou a dizer bem, Compilação, desculpem, não é singular. Esta compilação aqui, eu tinha vários temas, gravei e disse, pá, gravava um tema e disse, pá, acho que ainda não está na altura de lançar este tema. E fui gravando, 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 quando fui a ver, num ano tinha tantos temas, tem um tema também que é os Buzz Drivers, que foi numa das viagens à Itália, cheguei a Portugal, eles mandaram mensagem e dizem que gostaram do meu trabalho e fizemos um feat. e esse som ficou em segundo lugar do SoundCloud a nível mundial. Ah, parabéns. E aqui em Portugal tive cinco gois, seis gois, uma coisa, não é? E é muito estranho, mas... Carível. Mas vais ver, tenho a certeza que isso há de mudar. Sim, claro que sim. Tu és um artista em ascensão e tens só 20 anos, portanto, e o novo talento é trabalhar devagarinho que chega lá, isso eu tenho a certeza. Alexandre, esta é uma das coisas que acontece sempre que se passa por um bairro é descobrir pessoas incríveis que já passaram por lá. Não é extraordinário, não, e pôr toda a gente em contato, porque as coisas surgem. Há pessoas que vivem no mesmo bairro e não se conhecem, instituições que não se conhecem, estávamos há pouco a dizer, há uma associação de dança que não tem possibilidades, por exemplo, de fazer dança para os idosos e nós conseguimos arranjar financiamento para que eles possam fazer. Mas isso é o que nós vamos fazer. E imagino, vamos fazer uma exposição de fotografia, além do património físico, vamos fazer um bocadinho também o património material. Então, tivemos três fotógrafos que tiveram a fotografar o bairro e as pessoas. Um fotógrafo já o conheceu, pronto, já vai oferecer a fotografia da capa do próximo alvo. Portanto, as coisas... Ah, que bom! É muito giro. É muito giro. Fica tudo ligado e toda a gente fica mais alerta do seu vizinho do lado. O que é que as outras instituições andam fazer, quem são? É serviço público também, não é? É só, já é um projeto cultural, mas hoje em dia eu acho que é mesmo um projeto de cidadania que nós fazemos, não é? Para além cultural, de cidadania, de aproximar as pessoas a todo o tipo de cultura. Estou com vontade de viver para o Lumiar já. Sim, dá-me vontade de viver. É mesmo? Bom, estão todos convidados a passar pelo Lumiar, então. Conhecer as histórias, as gentes e, acima de tudo, tudo o que há de bom por lá. As datas são de... 25 a 2 de abril. Ou seja, no dia 25. A 2 de abril. Portanto, é uma semana inteirinha cheia de atividades, visitas culturais, cinema, música e tudo mais. Xena, muito obrigado. E quero deixar também o convite para acompanhar, para seguir nas redes sociais e não só o Estraca, porque de certeza que vamos voltar a ouvir falar-te. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Fica bem, tudo bom. Muito obrigado, Xena. Obrigado, Xena. com o João Manzahra. E vou-vos dizer porquê. Porque há pouco tempo estive a realizar um vídeo 360 onde o Manzahra era o ator. E pronto, eu era o realizador e tinha escrito o argumento e tal. Portanto, ele estava um bocado às minhas ordens. E ele estava ainda bem marcado por isso. Ele falava, ei, lembras-te quando fomos ao CC? Mas é sempre assim um bocado com medo de mim. Estás a ver? Eu não me lembro bem o que é que eu fiz, mas deu jeito nesta filmagem. Portanto, quando me lembro do CC e eu lembro-me do que eu fiz ao João Manzahra que o marcou.